Olá, bem-vindo a bordo do blog Repórter Dússio Pacheco. Hoje estamos aqui em Navegantes, Navegantes com vista para Itajaí. Itajaí que recebe pela quarta vez a regata Ocean Race em abril de 2023. E sempre como eu tenho falado, Itajaí tem mais uma outra história. Itajaí e Santa Catarina do Brasil vão ter uma nova oportunidade de ter um barco nacional participando da maior regata da terra. O SC Brasil Racing Team ou Brasil Esporte já está escrito lá no site da Volvo Ocean Race. E com isso, novamente o Brasil marca mais um ponto na consolidação do esporte náutico nacional em caráter internacional. E o Regata News e o blog vai estar acompanhando passo a passo dessa trajetória do Brasil nessa edição de 2022 e 2023 que vai ter a participação nacional com o barco SC Brasil Esporte Náutico. E mais ainda, nos dias 27 a 30 de janeiro, vai acontecer lá em Florianópolis o 32º Circuito Oceânico da Ilha de Santa Catarina. Novamente o Iate Clube de Santa Catarina vai estar realizando mais, começa agora a partir de janeiro, o calendário náutico do Iate Clube de Santa Catarina, que promove o clube que mais promove regatas no sul do Brasil. É um clube poente, um clube que realmente abraça o esporte por inteiro. E aqui em Itajaí, realmente, vem a capital catarinense da náutica, também se abraça o esporte náutico. E participando da 32ª, 32ª, 32º Circuito Oceânico, vai estar também o representante aqui de Itajaí, o barco Itajaí Seridim, capitaneado ali por Alexandre Santos, o Marcelo Guzmão, entre outros da tripulação, que vai estar participando do Circuito Oceânico lá em Jurerê, lá em Jurerê, na Ilha de Santa Catarina, promovido pelo Iate Clube de Santa Catarina. E uma coisa boa em termos de esporte aquático, que é o esporte náutico, também esporte aquático, o polo náutico em Sergipe cresce. O polo aquático nacional registra diversos projetos direcionados a prática da modalidade na maior parte do país. As atividades nas piscinas brasileiras têm o intuito de fomentar o esporte e trazer mais praticantes. No Nordeste, por exemplo, uma das entidades que mais se destaca é a AMPA, a Associação Más de Polo Aquático, que é em 2002, por ex-jogadores. E, para este ano, um dos projetos que ocorre agora em 2021, em Aracaju, em Sergipe, é o polo aquático de verão, desenvolvido pela Associação Polo Náutico Local, juntamente com a Secretaria de Estado, o Governo de Estado, que começa a partir do dia 5, começou o dia 5 e vai até o dia 12 de janeiro. As atividades contam com mais de 60 jovens, entre 6 a 18 anos de idade. Os números participantes têm aumentado a cada dia. Possivelmente, cerca de 80 crianças participando do polo aquático lá em Sergipe. Uma outra coisa boa agora, no início do ano, foi que a Marina Itajaí é a primeira do Brasil a receber a ISO 14001, 14001. E, com isto, mais uma vez, Itajaí é jogado no mercado internacional. A certificação internacional com o sede da Marina Itajaí, no litoral de Santa Catarina, garante a prática desse sistema de proteção ambiental de alto desempenho e eficácia. Após a rigorosa auditoria, a Marina Itajaí se tornou o primeiro centro náutico turístico de atração de barques do Brasil a receber a certificação internacional a ISO 14001, em 2015, relacionado ao sistema de gestão ambiental. O selo consiste em uma série de processos e práticas para identificar, controlar, administrar e reduzir os impactos ambientais em todas as operações da Marina. Também padroniza ações para que estejam bem em conformidade com a política ambiental da empresa. A prevenção, a poluição e o apoio ao desenvolvimento socioeconômico da região. Estou lendo aqui que é relacionado ao sistema de gestão ambiental. Pois é, lembro quando na imputação da Marina Itajaí, a grande divergência entre quem defendia a Marina e os ambientalistas é que a Marina iria poluir o Rio Itajaí sul. E agora nós vemos que a Marina está recebendo a primeira certificação internacional da ISO que qualifica a Marina entre as grandes marinas mundiais. Ou seja, às vezes é preciso haver um pouquinho mais de ponderação entre os ecologistas e os empreendedores. Embora que praticamente é preciso manter o meio ambiente, mas é preciso também viver, é preciso desenvolver. E o blog Repórter de São Pacheco, nós temos batido nisso. Tem que haver ponderação das duas partes. Radicalismo não se pode. Vemos que hoje a Marina, que fica aqui mais à frente, mudou radicalmente o perfil do centro de Itajaí. Jogando Itajaí não somente dentro de uma regata internacional, como hoje participa, como também a Marina hoje é inserida dentro do contexto mundial entre as grandes marinas do planeta Terra. Imagina, Itajaí deixou de ser somente aquela cidadezinha portuária e pesqueira para ser o grande polo náutico nacional e internacional. Basta ver que Itajaí já recebeu três edições da maior regata da Terra, a Ocean Race, já recebeu também por duas edições a maior regata da França, a Transat-Sacribabre. E com isso, a cidade cada vez mais vem se consolidando como um grande polo náutico nacional e internacional. E mais ainda agora, com esse barco que foi escrito na próxima edição da Ocean Race, o Brasil Race Team. Em suma, tudo isso mexe com a economia local. Basta vermos que na parada anterior da Ocean Race, por exemplo, em 2018, Itajaí abocanhou nada mais, nada menos, em termos de faturamento na economia local, em torno de R$ 83 milhões. E o Governo do Estado faturou em torno de R$ 6 milhões em retorno de ICMS. Então, mais do que nunca é provado que uma regata dá retorno financeiro, gerador de emprego e renda. E mais do que nunca, nós, itajaiense, precisamos lutar para que Itajaí venha receber não somente essa quarta parada prevista para 2023, como também uma quinta parada. Inclusive, quando o prefeito Vondê Mourastoni apresentou o projeto ano passado que Itajaí iria participar oficialmente da quarta parada, eu perguntei a ele, durante a entrevista da coletiva, se ele inscreveria Itajaí para uma quinta edição. E ele, com toda a lei, respondeu, sim, Itajaí vai ser escrito para uma quinta edição. Então, agora o prefeito foi reeleito, consequentemente, prefeito, nós já estamos contando que Itajaí vai ser escrito nesse ano de 2021 para participar da quinta edição, da quinta parada da Ocean Race. Já que Itajaí tem esse consolidado com uma cidade atrativa e uma cidade com toda a infraestrutura para receber essa regata que mexe com a economia local, internacional e mundial. E mais ainda, nessa edição da Ocean Race vamos ter duas categorias de barco, mas não vamos falar a respeito disso hoje.